E agora, vamos continuar falando aqui agora sobre oportunidades para quem está em casa? Termina essa semana, viu? O prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP. O valor varia aí de R$ 84 a R$ 998,00, de acordo, pessoal, com o tempo trabalhado em 2017. Mais de 2 milhões de trabalhadores que têm direito, ainda não fizeram o saque. Acho que o povo não está precisando do dinheiro não, né? Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes. Quem tem direito ao benefício, Joyce? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a SBT Interior. Ah, eu também estou achando, viu? Olha, os pré-requisitos são ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2017, não ter recebido acima de dois salários mínimos durante todo esse ano, estar registrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e a empresa que você trabalhou aí em 2017 ter fornecido todos os seus dados, tudo certinho, para esse cadastro. Então, se você se encaixa aí nesses pré-requisitos, você tem direito a receber até R$ 998,00, que é um salário mínimo, né? Que é proporcional de acordo com o tempo trabalhado no ano de 2017. E olha, Casa Grande, de acordo com a Caixa, só no estado de São Paulo, até o final ali do mês de maio, quase 4 milhões de reais já tinham sido sacados, né? 5 mil pessoas no estado foram atrás aí desse benefício. Já em todo o país, até a semana passada, 2 milhões, 2 milhões e 200 mil pessoas não haviam sacado ainda esse benefício, que pode, que chega, né? É um montante de 6 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro, né? E se você está em dúvida, gostaria aí de ter mais informações, e ter a certeza se você realmente não faz parte aí desse grupo, você pode acessar o site da Caixa, caixa.gov.br barra PIS, ou então ligar no 0800-726-0207, e aí você vai receber todas as informações, e ter certeza se você tem direito ou não de receber aí essa graninha extra no meio do ano faz uma diferença, né, Casa Grande? E como faz? Eu queria ter direito, mas não tenho, viu, Joyce? Então, para quem tem, tem uns amigos nossos que trabalham lá no Ingeste, por exemplo, que trabalhavam no Ingeste, o Miguel, falou que vai receber esse dinheirinho extra e vai pagar uma rodada de cachorro-quente para todo mundo da emissora, está todo mundo esperando, viu, Joyce? Obrigado, viu, pela participação e pelo recado. Obrigado.